Deus longânimo, misericordioso, abraça o Teu povo Senhor, abraça os Seus filhos, Oh meu Senhor, levanto minhas mãos como sinal de adoração, sinto em meu corpo a Tua unção maravilhosa, Deus soberbo, dignão de louvo e adoração, maravilhoso, Deus excelso, Digo de louvo e adoração, quero Te louvar, quero Te exaltar, Exalta o Senhor, igreja, de todo o coração, Oh meu Senhor, levanto minhas mãos como sinal de adoração, Eu sinto em meu corpo a Tua unção maravilhosa, Deus soberbo, dignão de louvo e adoração, Maravilhoso, Deus excelso, dignão de louvo e adoração, Não há palavras que posso expressar, o Teu amor por mim, não cessará, Maravilhoso, maravilhoso, Deus soberbo, dignão de louvo e adoração, Maravilhoso, dignão de louvo e adoração, maravilhoso, dignão de louvo e adoração, Digo de louvo e adoração, maravilhoso, dignão de louvo e adoração, Adoração, maravilhoso, Deus é Celso, te mando de novo, nós te adoramos pai, te amamos, sou o Senhor Edinho, Senhor eu te agradeço pela nossa vida pai.